Nossa, ia ser muito bom. Tem, deixa eu ver. Inclusive, tomei muito bom. Dá um minuto? A gente vai passar a Valéria na frente, ela é do Avançado, porque ela já ganhou o concurso. Ninguém se interessa, vamos começar? Pode ir. Avançado. 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 Oh, can you hear my heart say You ain't nobody, say you got somebody And I hope I never see the day That you'll move on and be happy Without me, without me What's my hand without your heart to hold? I don't know what I'm livin' for If I'm livin' without you All my friends, they know it's true I don't know who I am without you I got it bad, baby I got it bad Don't tell me you love me I need someone All days like this I do All days like this Oh, tell me you love me I need someone All days like this I do All days like this Oh, can you hear my heart say Ooh, 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 ooh I know that we will be alright, alright, yeah Do it up and down, baby I'll stick around I promise we will be alright Oh, tell me you love me I need someone, all days like this I do All days like this Oh, tell me you love me I need someone, all days like this I do All days like this Oh, can you hear my heart say Ooh, ooh, ooh You ain't nobody, say you got somebody You ain't nobody, say you got somebody Everything I need Standing right in front of me I know that we will be alright, alright, yeah Oi Ah, agora tá funcionando Isso aí, pessoal, essa aí foi a Valery Agora ela vai correr vestir a bota E ir pro vira-vira E acabar Vai embora Agora a gente vai pro básico O básico é o pessoal que não sabe muito bem o que tá fazendo Essas coisas, blá 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 Vamos começar com o Lucas Eduardo Ele tá aí? Ok, vamos passar pra próximo A Ariel Ela tava ali atrás Subiu ali Já, e agora? Uhum, não é só ela Ela vai cantar Combecon Combecon Só sobe Só vai Tá lá com ele o microfone Ok, tudo certo? Vitor tá pegando ali Peraí Tá pronta? Certo? Vai lá Vitor tá pegando ali Vitor tá Depois que não há Vitor tá! Oh, 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 oh E aí, chave o céu, que te engano Morizem mais com, né? Tu não come back, oh Can you come back, oh Morar na puta, não te leio, hey Eu vou te dar aqui na hora, aqui, ok And now you gotta do what you gotta do I'm all in a puta, I'm all in a puta I'm all in a puta O que é isso? Arigate, can't follow me Come back home, can you come back home? Hey, 차가 싹 싹 그 지나 Cozumont-o-n-e-gat-you Come back home, can you come back home? Oh, I'm not put on the street, baby You're just not here, I'm here, baby Now you gotta do what you gotta do Ego se unirante, no more curing con, no e-culting check We're up for the green, not get up in the dark So I'm just a figure, so I can't do no e-sumse E-mores-so-chur-on-mob-che-hut-d-se-s-s-s-s-gall-de-gim-me-gah-gah-gah-chor-on-n-mullo Que os cabelos dos tempos Me fashioned caminho todo Te amo de curtir Can you come back now? Está muito louco Não é muito lindo Eu não sei muito Come back now Can you come back now? Só um minutinho e a gente vai dar as notas. Então, vamos lá. Ok, pessoal, vamos continuar aqui. A Letícia também não está aqui porque ela está no vira-vira. A Ana. Está ali a Ana. Espera aí. Tudo ok? Vai lá. Vamos lá. A Letícia também não está aqui. 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 E aí A Letícia também não está aqui. 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 Tá, eu vou passar o Ricardo na frente. Vai lá. Microfone tá lá também? Vai lá. Ó, não pode, a mão no bolso tá ouvindo. Tá, eu vou passar. Tá, eu vou passar. Ok, tudo certo? Você tá pronto aí, Ricardo? Porque ele tá com a mão, ele no play já. Tá com o play, então. Vamos descer o nível. Vai lá. Vamos descer o nível. Tá, 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 tá. Vamos descer o nível. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Suas lindas, pessoal. Agora a Yuna. Escolheu? Está tudo bem? Está tudo bem? Essa é a TV size. Não é completa. Tu quer completa porque essa é a TV size. Tu quer a TV size? Tá, pode. Não tem essa não. Pode ir? Tá, pode. Não tem essa não, não tem essa não, não tem essa não, não tem essa não. Tá, pode. Não tem essa não, não tem essa não. Tá, pode. Não tem essa não, não tem essa não. Parou, parou, parou. Opa. Peraí. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ok. Agora... Só para conferir se o Lucas Eduardo não está aí. Ok. Desclassificou. Renata? Ok. 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 O que você tem que lembrar de tudo o que você tem? O que você tem? O que você tem? Se inscreva no canal. 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 Filipe tá aqui? Ah, tá ali, ó. Ah, tá ali, ó. Bom, tá tudo certo? Ok, vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, então a Pops Pops eu sei que tá aí Em algum lugar Não tô cheio Tá ali, tá descendo A gente tem essa música Na pasta Vitor Melhor Que ela que trouxe Boa tarde Desculpa, eu sou o Choway Aqui eu não consigo Você tem o Pops, eu preciso falar com vocês E aí galera, uma galerinha É só o Pops, eu vou cantar uma música do Piano 98 A mãe da minha personagem Que canta no jogo Tudo certo? Vai lá Essa música hoje vai especialmente Para a minha Lu, Jessy Que vai estar Como é o Pops, eu vou cantar uma música do Piano 98 They never sang my heart Wishing they would be hard I saw you smiling at me I saw you smiling at me Was it real or just my fantasy You'd always be there in the carter You'd always be there in the carter On the side and little bar My best night here for you Sing your songs just once more And then you'd always be there in the carter And you'd always be there in the carter Maybe yes, maybe no Maybe yes, maybe no I've come up like this away How you shining place How you shining place your eyes on me Did you ever know That I have a light on you And I am so dead you are Without a look on your face As if you never hurt As if you never died So I'd be the one for you Of pieces was not clean But sorry He promised you then I know that you were no dreamer You'd always be the one for you Amém. 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 Ok, desclassificou. Minário. Eu vou falar aqui mais uma vez antes de começar Alguém perdeu um celular Que estava a tela quebrada Da Samsung com umas paradas escritas atrás De caneta permanente, azul E uns aninhos se abraçando De papai de parede Tudo ok? Vai lá Eu vou falar aqui mais uma vez antes de começar Amém. Amém. O Amém. Nemroky pqa hateraq. Nemrovy nara tou shiakou. Nemrokase w hari pou... Oh, kuma no chikara... Niki tsugeta... Seiki no kiro... Deve vir o mar, de vir o mar Deve 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 vir o mar É virou, é virou mar, é virou mar É por isso que vocês se colocam a leve inteira da música Não só pode tocar na abertura, senão vocês se perdem. Ok, pessoal. Agora acabou o concurso. Vai ter a prestação especial de jurado. Vai! Oi? Espera aí. Oi? Opa! Pessoal, lembrando de novo que tem um celular aqui. Alguém perdeu o celular? Se desbloquear de vocês. Depois do... Quando eu sair daqui do auditório, eu vou levar ele lá no QG. Então, se alguém descobrir alguém que perdeu o celular, vai estar lá no QG. Ela já tá levando lá no QG. Vai lá. Pronto? Eu vou descer aqui? Eu vou cantar também? Eu vou cantar também? Vou... Vou... Vou cantar. Vou fazer a segunda voz. Eu vou cantar também. Eu vou cantar também. Amém. 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 Amém.